A convidada de hoje tem quebrado tabus desde 2018, quando fundou a Doutor Cannabis. Com vocês, Viviane Cédula. Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sabrina. Eu tô te mandando de Vivi, né? Mas sabe que eu tenho esse jeitão, eu tava conversando agora a pouco com a Jéssica, que é a nossa videomaker, esse jeitão informal. Quando eu vejo, tô chamando a pessoa pelos apelidos... Pronto. Viviane, só se estiver brava, por favor. Eu já sei logo. Pode. Vivi, eu vou pedir pra você se apresentar, por favor. Conte um pouquinho quem que é você. Obviamente, depois a gente vai se aprofundar na sua trajetória profissional, na sua trajetória empreendedora, mas conta um pouquinho quem que é a Vivi. Legal, já conto com novidade, né? Você me apresentou como fundadora da Doutor Cannabis, de fato, mas recentemente a gente fez uma fusão com a Canet. E hoje a gente é o maior ecossistema de cannabis medicinal do Brasil. E dentro dessa nova estrutura, eu sou líder da área de educação. Então, acho que isso conecta-se bem com a Starts, inclusive, né? E com a minha missão pessoal, inclusive. Eu sou da área de comunicação, sou RP de formação. E lá atrás, quando eu montei a Doutor Cannabis, eu entendi que mais do que um problema de ciências em torno de cannabis, a gente tinha um problema de comunicação. Existe conteúdo bom, existe muito embasamento científico, existem muitos estudos. Ontem eu chequei esse dado, mais de 12 mil estudos já publicados sobre o uso medicinal da cannabis. Mas o que que faltava? Os médicos entenderem, os pacientes saberem que eles poderiam acessar. E foi desse ímpeto que surgiu a Doutor Cannabis. Eu falei, não, preciso ligar as pontas. Eu consigo organizar esse conteúdo e levar pra quem precisa dele, depois conectar as pontas médico-paciente-produtos. E aí, hoje, nessa estrutura maior da Canect, a gente tem mais de 50 marcas parceiras, mais de 700 produtos. Então, assim, é uma variedade enorme. Legal. E Vivi, eu até vi uma entrevista sua de alguns meses, que você fala muito sobre essa questão da educação, né? Que sempre foi algo muito vivo em você. Quero trabalhar de alguma forma com educação. Aí, agora, a sua nova posição, ela reflete muito nesse pilar, né? Sim. É, eu acho que isso fala comigo mesma, né? Eu profissionalmente preciso estar aprendendo. Se eu não tô aprendendo, eu tô frustrada. Se eu não tô aprendendo, eu tô me movimentando e querendo fazer alguma coisa nova, né? Eu acho que essa coisa de empreendedorismo também tem um tanto disso. Especialmente se você vai entrar em um mercado como eu fiz, que não existe. E que existe muito tabu em torno dele. Exatamente, exatamente. Mas uma vez que você estuda sobre a cannabis, uma vez que você dá uma chance pros fatos, né? Pra realidade, pro conteúdo bom, enfim, encontra um bom conteúdo, não tem como ser contrário a ela. E tá aí a minha missão. Boa, muito obrigada, Vivi. E acho que pra gente começar, hoje a gente vai conversar sobre a trajetória empreendedora da Vivi, sobre o que ela aprendeu, os principais desafios, a trajetória profissional também, porque ela vem do mundo corporativo, enfim. Eita, que o papo hoje tá bom. Mas antes disso, acho que nada melhor do que começar falando de mercado. Porque eu até anotei aqui um dado, que o mercado de cannabis, ele deve movimentar aí 30 bilhões de dólares e gerar cerca de 30 mil empregos até 2030. Então é uma movimentação muito grande, né? E aí a minha primeira pergunta, Vivi, é qual que é a diferença ali de cannabis e maconha? Tudo que é cannabis é maconha, tudo que é maconha é cannabis, enfim. Qual que é a diferença entre eles? Tem muita polêmica nessa resposta, né? Tem gente, as pessoas até perguntam, ai, você teve muitos haters, né? Quando você entrou no meio de cannabis, porque eu tô também nas redes sociais. Em geral, as pessoas que vêm me questionar mais são as pessoas que estão no meio e que se interessam. Então, é, pois é, tem as pessoas que, enfim, amam a planta, que consomem, que usam, que fumam. E quando a gente pensa em maconha fumada, é realmente a flor, a inflorescência, né? Da planta cannabis, a cannabis sativa SP, esse é o nome, enfim, vem do latim. Sativa quer dizer que ela é cultivada, toda planta que é cultivada pelo homem, que é domesticada, ela tem o sativa no final. Então, alface, eu não lembro o primeiro nome, tá? Mas alface, ela é o que é sativa. E a cannabis é sativa por quê? Porque ela vem sendo cultivada pelo homem há milênios, né? As evidências que montam, assim, há muitos anos atrás. É, eu li até um artigo, acho que no próprio blog da Dr. Cannabis, se eu não me engano, é, que fala muito disso, né? Que tem registros da década, ali do ano, de antes mesmo de Cristo, né? Sim, sim, super antigo. Corda de câniamo, né? Da fibra da cannabis. Então, falar que essa corda é corda de maconha, será que tá certo? Eu não vou dizer que eu tenho a resposta, tá? Não vou dizer que a minha resposta é a certa, mas eu, pra mim, faz mais sentido dizer que a maconha é um dos usos possíveis da cannabis. Em geral, quando a gente pensa em maconha, a gente pensa na pessoa que quer fumar e quer ter aquele efeito, enfim, psicotrópico também não é o termo, né? Mas quer ficar chapada. É o efeito do THC, o tetra hidrocanabinol, que é também uma molécula medicinal, né? Terapêutica. Daí a dizer que a corda, que é feita da fibra, que não é nem feita da flor, que é feita de um tipo da planta, então eu falei que é cannabis sativa SP. Embaixo dela tem cannabis sativa de novo, cannabis índica e cannabis ruderalis, que seria o câniamo. O câniamo tem N aplicações industriais. Você consegue fazer papel, tecido, pode fazer as cordas, tudo que é feito de plástico poderia ser feito de câniamo e se você for fumar a flor do câniamo, você não vai ficar chapado, você não vai ter o efeito do THC. Então, será, será, né, que é uma corda de maconha? Será que é uma roupa de maconha? Claro que isso, assim, na chamada do jornal, vem de jornal, poxa, roupa de maconha, um carro feito de maconha, as pessoas lêem e entendem rápido, né? Eu diria que não, a minha opinião é que não. A gente tem a cannabis e embaixo dela a gente tem várias possibilidades, inclusive a de fumar, inclusive a de fazer medicamentos, inclusive a dos usos industriais da planta. Total, que eu acho que muita gente nem imagina essas possibilidades, né? Pois é. Porque é um mercado que não é um único mercado, dentro dele tem outros, tem a indústria têxtil, tem a questão também de isolamento acústico, isso foi totalmente novo, eu descobri há algumas semanas lendo a respeito, tem a questão do cosmético, então tem ali muitas verticais, né? É uma planta extremamente versátil, né? E não só você consegue aplicá-la, por exemplo, em absorventes higiênicos, já tem agora uma calcinha absorvente, a base de cânhamo, quando usada como tecido, o cânhamo ele é antibacteriano, por exemplo, né? Então é um benefício em relação a vários outros tecidos, é uma planta que cresce muito rápido, com menos água, por exemplo, do que o algodão para o cultivo e limpa o solo. Você pode cultivar cânhamo em um solo degradado, especialmente se você não for extrair dele medicamentos ou alimentos, tá? Porque ele vai, né, concentrar em si, ele vai extrair do solo todos esses metais pesados, vai concentrar em si, principalmente na flor. E aí se você usar fibra para tecido, tudo bem, você limpou aquele solo. Eu li ontem, inclusive, que a cannabis já é a sétima cultura mais rentável dos Estados Unidos, tá ali perto do milho, de algumas outras super importantes. Então, o que você traz é, tá bom, não é só um mercado, né? E não é uma pauta só medicinal, também não é uma pauta só econômica, vamos falar, a sétima cultura mais sentável dos Estados Unidos. O Brasil, até agora, tá negligenciando isso, né? Mas é também um tema que impacta no social, né? Quantas pessoas, a gente viu recentemente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falar, olha, de certa forma, iniciando, né? Claro, tem N críticas em torno de tudo que ele disse, que na prática, aquilo que ele tá propondo, não vai ter muitos efeitos, né? Objetivos imediatos, mas o fato do presidente da nação mais poderosa do mundo vir pra frente e falar, gente, foi errado o que a gente fez até agora, a gente pôs na cadeia pessoas por posse de maconha, vamos usar maconha aqui? Ou por posse de cannabis, enfim. E agora tem um mercado regulado, a gente permite que as pessoas construam o mercado e tenham rendimentos com isso, ganhem dinheiro, será que tá certo? Me parece que não. Vamos revisar essa história? Então isso é muito poderoso, né? Então tá aí o impacto social. Eu digo que a cannabis é uma pauta 360. Ela não se limita nem a um só mercado, nem a uma só frente, mas ela tem uma questão que tá em qualquer país, em qualquer canto, ela tem um problema regulatório. Essa é justamente uma das minhas dúvidas aqui. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que teve aquela aprovação da Anvisa, mas em partes, né? Porque é mais pro uso medicinal. Como que tá hoje a regulamentação aqui no Brasil, Vivi? Bom, acho que uma coisa importante pra entender a regulamentação do Brasil, da cannabis e no mundo, inclusive, é que ela sempre se deu por uma força dos pacientes. Tá? Então em 2014, pais de crianças com síndromes raras que convulsionavam 30, 40 vezes por dia, descobriram que tinha uma menininha americana com algo similar que tomava um óleo a base de cannabis e conseguiu zerar aquelas convulsões, seduzir muito, assim, pra ter uma a cada mês. E disseram, poxa, minha esperança, minha filha convulsiona o dia inteiro. Começaram a importar esse produto. Põe no correio, manda pra cá e funcionou. Só que um belo dia, a Anvisa interceptou um desses pacotes e falou, opa, você não pode importar isso. Isso aqui não tá registrado no Brasil. Mas esses pais trouxeram a Constituição, a Boi Velha, né? E disseram, mas é direito constitucional da minha filha a saúde e esse óleo tá resolvendo. Anvisa, resolva. Então a Anvisa encontrou, criou um instrumento, uma resolução, na época era RDC 17 de 2015, como você bem falou, que criou um mecanismo, uma ferramenta pra que importações excepcionais de produtos à base de cannabis fossem algo possível e regular no Brasil. A Anvisa achou que uma vez que ela tivesse criado isso e tirado a cannabis da lista de produtos que não poderiam ser prescritos, ela achou que muito em breve ela teria vários medicamentos à base de cannabis sendo registrados no Brasil. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque em outros países, principalmente Estados Unidos, que é de onde ainda vem a maior parte dos produtos que se consome hoje no Brasil, de cannabis com fins medicinais, esses produtos não são medicamentos, né? Eles são enquadrados como suplementos alimentares. E o medicamento precisa, acho que todo mundo na pandemia acompanhou, como se registra uma vacina, né? Fazer um, dois, três, quatro, ensaios clínicos demorados, caríssimos, milionários. E não era isso que tava acontecendo. Ao mesmo tempo, essa regra excepcional de importação seguia valendo. E o crescimento foi tamanho, e era esse um dos meus objetivos, quando eu criei a doutora Canados, eu falei, vou criar um problema pra Anvisa pra ela resolver e melhorar essa regulação. Então a gente foi pondo mais paciente, mais paciente, que Anvisa já não dava mais conta. De revisar laudo médico, prescrição médica, todos os detalhes de cada um. Então ela criou um outro, atualizou essa resolução pra simplificar o processo, e hoje é muito rápido, né? Nunca foi tão rápido, nem tão barato acessar produtos à base de cannabis como atualmente. Quanto tempo hoje? Olha, hoje, se você entra no site da Canect, você encontra um médico, passa por uma consulta. Vamos supor que você entrou hoje, passou em consulta hoje, já tem sua prescrição. Você vai, ou conta com o apoio da nossa equipe, ou você sozinho pode ir no site da Anvisa, solicita autorização pra sua importação, ela é instantânea. Quando eu criei a doutora Canados, chegava a levar 90 dias. Eu tive paciente que morreu esperando a autorização que não chegou. Uma vez autorizado, o produto tem que ser importado. Ele sai do nosso hub nos Estados Unidos, muito rápido, de um dia pro outro, e aí ele chega no Brasil, e aí de novo ele fica sujeito à fiscalização da Anvisa, então essa é a etapa que a gente realmente não controla, né? Uma agência, agência de vigilância sanitária, a gente não tem gerência sobre ela, mas a gente garante que chega com os documentos perfeitos pra que ela seja aprovada na primeira checagem. E esse prazo que a gente não controla. Então, entre o processo todo do produto sair, chegar até a casa do paciente, de 15 a 30 dias, é o que vem demorando. Boa. E Vivi, quando a gente fala de regulamentação, muda a todo instante, governo novo, as coisas vão mudando. Você não tem receio? Porque muda totalmente também o modelo de negócio da empresa hoje. Como que você enxerga isso? Não é fácil. Eu imagino. E olha, eu vi várias mudanças importantes, né? A ponto da gente estar desenvolvendo produto, tecnologia e falar para tudo, porque a Anvisa mudou de novo e a gente precisa se adequar. E agora, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente sempre trabalha com vários cenários possíveis e quais seriam as ações que a gente tomaria diante desses cenários. E claro que a gente faz pressão pra que o cenário que a gente entende que é o mais favorável ao acesso dos pacientes seja o cenário principal. Hoje a gente já tem várias associações de empresas, inclusive, que estão mobilizadas em torno disso. E recentemente a gente teve até uma resolução do CFM que foi atualizada, que pra ser bem sincera, não era nem melhor nem pior do que uma que o CFM já tinha soltado em 2014, mas como ela foi nova e hoje a gente tem muito mais médicos prescrevendo, eles ficaram um pouco assustados. Agora, o que aconteceu entre o CFM publicar e revogar essa resolução e abrir uma consulta pública? A gente viu uma mobilização de pacientes e também da indústria como nunca visto antes, ou como nunca visto desde 2014, quando a gente teve a primeira resolução da Anvisa. Então, a cannabis é um caminho sem volta. Não vai regredir porque hoje a gente já tem mais de 150 mil pessoas no Brasil usando e vendo os benefícios. E a gente vê que isso cresce muito no boca a boca, né? Inclusive, a gente tem todas as limitações que você possa imaginar pra fazer mídia digital nesse meio. Imagina, tem a questão da publicidade online mesmo, né? Sim, é super limitada. Eu mesma já tive o meu Instagram derrubado quatro vezes, inclusive ele voltou antes de ontem, pela quarta vez. Uau! E em quanto tempo? Nesses, ao longo desses quatro anos? Ah, nesses quatro anos, mas essa derrubada de redes é uma coisa mais recente, vem acontecendo com várias empresas, Brasil, Estados Unidos, é mais mesmo das redes sociais. Bom, imagino que tenha caído também alguns vídeos antes do perfil inteiro, né? Ah, não, esse vídeo não é aprovado, esse post não é aprovado. Sabe que eu nunca tive um post ou um vídeo não aprovado? É mesmo? Nunca tive. Nunca tive, mas anúncio sim, anúncio simplesmente não passa. A minha conta é totalmente bloqueada, não adianta nem tentar. Faz parte. Boa. E Vivi, agora entrando aí na sua trajetória empreendedora, você deu uma pincelada, você vem aí de, você é RP, e como assim entrar num mercado de saúde e num mercado de saúde de cannabis, que tem muito tabu, que é um mercado novo? Por quê? De onde surgiu essa vontade de empreender? Olha, vontade de empreender? Eu nem sei se era uma vontade, né? Eu acho que foi acontecendo, pra ser bem sincera. É mesmo? Antes de eu entrar no meio digital, eu montei uma empresa de RP. Ah, morava em Santos e vi, uau, o que eu conheço de comunicação é bastante avançado pro que tem aqui na região, né? É cubatão, ali tem todo um polo industrial. Eu falei que eu posso oferecer meus serviços aqui. E tentei, montei, mas eu vi que não, não existia uma abertura praquilo e não deu certo. Enquanto eu via que o meu negócio não ia dar certo, eu também percebi que as compras coletivas estavam começando no Brasil. O Groupon, o Peixe Urbano. E percebi todo mundo, quem estava vivo lembra que a gente viu assim, da noite pro dia, centenas de sites de cupom brotando. E eu tive a mesma bela ideia que todo mundo, vou lançar o meu? E aí encontrei um amigo que estava no Groupon trabalhando e falou, vamos trabalhar comigo? Vem aqui, quer tocar Baixada Santista? Eu falei, não, veja bem, acho que eu vou empreender. Eu não tinha muita consciência, tá? Mas eu estava indo mais pra empreender do que pra trabalhar pra alguém. E foi ali que você, se eu não me engano, que você escutou o termo startup pela primeira vez, não foi? Foi ali. Foi dentro do Groupon. Dentro do Groupon. E cedi. Chegou uma altura que eu olhei e falei, não, não vai ter espaço pra tanto site fazendo a mesma coisa. É muita gente fazendo a mesma coisa, né? Essa turma tem muito mais dinheiro, tá muito bem financiada. Nessa altura o Groupon estava em 47 países, ainda não estava listado na Bolsa de Chicago, né? Enquanto eu estava lá que eles listaram. Então eu consegui ver toda a trajetória de somos uma startup pra abrirmos capital na Bolsa. E eu falei, nossa, é interessante esse processo. É um caminho. É um caminho. Eu sou RP, eu não fui contratada pra minha área. Eu tinha colegas, eu estava na área comercial, né? Comecei assim, chão de fábrica vendendo, assinando contrato. Depois virei o que eles chamavam de city manager. E aí depois peguei duas regiões. Aí fui fazer contas-chave, né? Que é accounts. Então ganhei alguns espaços interessantes ali. E acho que quando eu digo que nem foi muito uma escolha, quando eu olho pra trás e as oportunidades que eu busquei, eu nunca fui contratada pelo meu currículo. Curioso isso, né? Então, de certa forma, o empreendedorismo foi o único caminho que se me apresentou, né? Que eu gostei, assim, que eu olhei e falei, tá bom, isso aqui me anima. Tá bom, na parte de RP tudo bem. Eu trabalhei com RP, trabalhei em assessoria de imprensa, gostava em comunicação interna. Mas quando eu quis ir pra outros lados, eu não encontrava muito caminho. Mas vi ali e falei, gente, isso é muito legal. Eu chego, eu dou resultado, eu cresço na empresa, quero continuar com isso. Então fiquei quase quatro anos no Groupon. Saí de lá. Quando, enfim, a empresa já estava listada, já estava em outro tamanho. E saí de lá pra cofundar a Kikante. Kikante, plataforma de crowdfunding, né? Então, gosto muito dessa coisa de fazer o que ainda não foi feito. De entrar em um mercado que não existia até então. E eu nunca tinha ouvido falar em crowdfunding. Naquela época, era uma sementinha. Era uma sementinha e foi super legal. Eu entrei, a Candice Pascoal, minha sócia, na Kikante, ela já estava com a plataforma no ar e aquilo rodava. Ela falou, Vivi, moro fora do Brasil e preciso de alguém pra me ajudar a crescer o negócio aí. Então entrei, a gente tinha 30 campanhas por mês e quando eu saí de lá, quase quatro anos depois, a gente já tinha mais de 150 por mês. A gente fez os recordes brasileiros de captação. Foi muito legal. Que legal. Dessa vez, eu tive a chance de aprender, de me aprimorar na frente comercial, mas também aprender com a Candice, com a gestão dela, como tocar uma empresa. Era uma estrutura bem mais enxuta do que o grupo. Mais de business da coisa. Exato. Mais de business, mais de captação, mais, enfim, de lógica de negócio, como crescer, como você montar um negócio com o menor recurso possível e o maior resultado possível. Então foi uma escola muito bacana. E aí eu saí de lá. Chegou um ponto que eu entrei nessa curva de, tá bom, eu acho que eu já não estou aprendendo tanto quanto eu estava nos primeiros anos. Então aquilo, a cadeira começou a ficar um pouco desconfortável. Eu falei, agora, o que é que eu vou fazer? Combinei com ela a minha saída, falei, Candi, eu vou. Ela, pra onde? Não sei. Eu só vou. Eu sei que eu preciso ir. Então vamos abrir esse espaço? Vamos, abrimos. Somos muito amigas hoje, inclusive. E aberto esse espaço, eu comecei a observar o que estava acontecendo. Eu achei que eu ia para a área de educação nessa altura. E comecei a pesquisar várias frentes, comecei a falar com pessoas que estavam investindo na área de impacto, né? E foi aí que eu descobri que havia médicos prescrevendo cannabis no Brasil. Eu falei, como assim? Quem está prescrevendo? Pode? E eu me achava uma pessoa bem informada. E vamos lá, era final de 2017, tá? Quando eu tive essa informação. Fazia dois anos que a gente tinha uma regulação no Brasil e eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar, falei, deixa eu me aprofundar aqui. Entendi que só no Brasil a gente tem pelo menos 600 mil epiléticos refratários. Pra falar, assim, da patologia mais impactante, né? Não vou dizer que é mais grave, nem posso avaliar isso, eu não sou médica. Mas é algo muito impactante. Ninguém quer convulsionar. 600 mil pessoas convulsionam apesar daquilo que está na farmácia. Elas não querem isso. Agora, em dois anos elas tiveram a possibilidade de se tratar com esse medicamento. Por que que elas não fizeram isso? Por falta de informação. Será que é isso? Será que elas sabem, né? Não sabiam. E foi aí que eu entendi, na minha cabeça, é engraçado a sua provocação, né? Por que que você quis entrar no mercado de saúde? Não quis, mas eu vi um problema que eu... Pra mim foi muito claro como eu tinha que resolver aquilo. Com as ferramentas que eu tinha. Com o meu histórico, com a minha experiência na área de comunicação. Com a minha experiência no mundo digital. Eu falei, eu consigo ligar essas pontas. Eu consigo resolver esse problema. E aí eu fui buscar motivos pra não fazer isso. Eu falei, tá bom. Não é fácil. O clássico dos empreendedores, né? Será que eu devo, né? Será que eu tô me apaixonando por uma ideia que eu achei bacana? Que legal. Cannabis. Calma. Vamos procurar razões. Tem roubada, Vivi? Tem roubada? Fui, tem roubada? Não, não tem. Vamos embora. Quer dizer, tem, né? Sempre tem. Empreender é uma grande roubada. Mas também é muito gratificante. Não tenho dúvida disso. Isso aí a gente acompanha muito aqui na Starts. Aliás, a Vivi falou muito sobre essa questão de, ai, quero entender sobre business, modelo de negócio. A Starts tá aí, né, gente? O pilar de educação de negócios. Mas, Vivi, agora falando do modelo de negócio em si. Como que ele surgiu? Hoje ele tem todas essas pontas. Tem a fusão com a Connect. Que daqui a pouco você conta um pouco mais sobre isso. Mas, quando ele surgiu, como que, de fato, era o modelo de negócio? Era uma plataforma de telemedicina? Era um marketplace? Ou não? Enfim. Olha, começou como um blog, né? Ponto. Era um blog, eu falei, eu sei que eu posso criar conteúdo sobre isso. Agora, deixa eu procurar um advogado pra ver se eu realmente posso conectar um médico a um paciente. Eu posso chamar um médico de prescritor. Eu posso usar o termo cannabis medicinal. Eu posso intermediar e facilitar a vida do paciente na compra desse produto, que é um processo super chato, longo, burocrático. Será? E aí procurei, na época, o Cristiano Marona, que era presidente do IBCC CRIM, né? Instituto de Criminalística. E ele emitiu uma opinião legal dizendo, sim, você pode. Isso aqui é lícito. Eu falei, bacana, agora eu vou pro mundo. E aí eu decidi lançar um equity crowdfunding com a SMU, com a Start Me Up. Primeiro, eu tinha experiência em crowdfunding, né? Tava vindo da Kikante, que fazia só doação. Só doação é bastante coisa, né? Mas que não trabalhava com equity, mas sim com doação. Mas eu sabia que, acima de tudo, muito mais do que só os recursos que eu ia conseguir nessa campanha de crowdfunding, eu ia começar a criar uma comunidade de pessoas interessadas nesse negócio e com todos os desafios de crescimento de mídia digital, aquilo ia ser fundamental. Então foi aí que a gente nasceu pro mundão e falei, um projeto de cannabis, quer financiar? Eu não sabia o que esperar, né? E menos ainda o que esperar de fundos de investimento, por exemplo. Então era um PowerPoint falando, olha, a gente vai intermediar essa turma e vamos ver como acontece. Eu ainda tenho os e-mails lá de trás, quando eu tinha cinco médicos de um lado, um paciente que mandava um e-mail do outro falando, oi, eu queria tratamento. Onde você mora? Não tinha telemedicina nessa época, né? Atenção. Nossa, é verdade, faz muito sentido, porque foi por conta da pandemia ali, foi em 2018. Foi igual abaixo, né? Telemedicina não estava regulada. Não. E nessa época, se aparecia um paciente de Niterói, eu ligava pro meu um médico no Rio e perguntava, você tem algum colega em Niterói atendendo? Não. Olha, paciente, eu tenho esse aqui no Rio de Janeiro. E fazia esse match por e-mail. Fofo, né? A gente pegava um a um e ia ligando e vimos que era bom. Vimos que é bom, a gente já fez isso mais de três, quatro, cinco vezes essa semana, sinal de que a gente deve automatizar. Então, foi assim, tijolinho atrás de tijolinho que a gente foi criando a plataforma. O MVP raiz. Raiz e sentindo mesmo aquilo que era necessário, porque o recurso, bom, era escasso, né? A primeira rotada que a gente fez foram 750 mil reais. Não é muito dinheiro quando você olha pra uma startup, quanto ela pode consumir mês a mês. Então, a gente foi assim, bem criativo, um passinho atrás do outro pra criar uma plataforma. Demais. E aí, foi crescendo, né? Agora, conta um pouquinho sobre essa questão da fusão. Tá bom. Como que foi? Por que você decidiu, sabe? Porque eu imagino que não é uma decisão fácil. E assim, por N fatores e até pela questão da cultura mesmo, pela questão da marca, enfim. Como que você decidiu e quanto tempo que você ficou pensando, vale a pena mesmo, não vale, esse é o caminho, não é? Quais fatores que você levou em consideração? Ah, são muitas nuances, né? Eu acho que o principal é a evolução e o amadurecimento do mercado. Existe um limite daquilo que a gente consegue fazer sozinho. Claro que eu sempre tive um time muito competente. Mas a Canet chegou, então, eu vou até voltar em uma pergunta sua anterior. Por que eu decidi entrar no mercado de saúde? Eu não decidi. Eu entrei em um problema que eu conseguia resolver. E a Canet, ela nasce do mercado de saúde. A Canet, ela chega com o Fernando Domingues, né? Que já vinha da Conexa Saúde, que já tem todo um histórico nessa frente. O Alan Paiotti, que vem de gestão hospitalar, inclusive. E eles trouxeram, com também o Rafael Pessoa, que é o nosso diretor médico. Eles trouxeram alguns conceitos que a gente vislumbrava, mas que não estavam dentro da nossa cultura original. Como, por exemplo, o Canet Cuida, que é um sistema de cuidado coordenado. Então, bacana, paciente, tá aqui o seu produto, chegou na sua casa, e agora? O que que acontece comigo? Quem cuida de mim? Claro que ele tem um médico, mas ele tem uma adaptação no dia a dia. Como é que eu tomo? Como é que eu começo? Funcionou, não funcionou? Poxa, tomei um dia e não deu certo. Calma, paciente. Precisa pelo menos de uns 15 dias. Será que precisa de um ajuste de dose? Vamos falar com o seu médico? Então, existe um acolhimento ao paciente que não... Que vai muito além da parte comercial, né? Realmente um acompanhamento que alivia o médico, porque a demanda do paciente em uso de cannabis é muito maior do que de um alopático tradicional. E também deixa o paciente amparado, né? Nesse sentido de, olha, eu estou acompanhado, eu sei o que esperar do próximo passo. Isso gera pra gente também como empresa uma riqueza de dados muito relevante pra gente melhor indicar produtos aos pacientes na outra... Ou melhor, aos médicos na hora deles prescreverem aos pacientes. Então, eu acho que a gente uniu o pioneirismo da doutor cannabis, a visão que veio lá de trás, essa visão da comunicação com uma visão de saúde foi uma soma mesmo, né? Então, mais um, mais do que dois, com certeza. Demais. Mas e em questão de modelo de negócio, do ponto de vista de receita, como que vem? Como que a empresa fatura? A empresa hoje... Vem do paciente? Vem do médico? Não vem do paciente. A gente garante o menor preço pros pacientes, tá? Esse é um fato. A gente tem... Funciona como marketplace. Então, a gente tem ali uma margem sobre os produtos, né? E garante pro paciente o menor preço, então, basicamente, isso sai da indústria. Legal. E como que é o relacionamento com os médicos? É tudo ok? Tem conflito? Não tem? Como que funciona essa questão? Olha, os médicos têm um amparo muito grande na plataforma, né? Hoje, talvez menos. A gente vai ver médicos se lançando como prescritor. Que divulgam isso e falam, olha, prescritor ou medicina canabinoide, etc. São até alguns termos que o CFM não gosta muito, né? Mas a experiência no uso terapêutico da canábis talvez fosse o mais ortodoxo. Mas lá atrás, não. Os médicos tinham receio, inclusive, de propor do outro lado da mesa pra um paciente. Eu não sei qual vai ser a reação dele. Eu não sei que tipo de estigma essa pessoa tem em torno da maconha, né? E vamos lá. Por que a gente separa os nomes? Se a pessoa tem um estigma e aquilo pode ajudar ela, será que a gente não usa o termo canábis? É uma questão semântica que pode parecer boba, mas às vezes uma senhorinha que sempre ouviu falar muito mal da maconha vai se sentir mais confortável em usar um óleo de canábis. Então a gente vai pelo caminho mais fácil. Mas tudo isso pra dizer que perdi o fio da ameada. Me ajuda, hein? Imagina. Se tem a questão de conflito mesmo. Acho que você super respondeu e deu uma resposta super completa, mas... É, na verdade, o médico dentro da plataforma, o paciente que chega na plataforma, ele está chegando porque ele quer se tratar com canábis. E o médico que tá lá, a gente está avalizando ele, dizendo que esse médico sabe o que ele tá fazendo. Então esse match é importante ali dentro. Ela traz, enfim, ainda mais, né? Quando o estigma era maior. Agora, acima de tudo, o médico fica muito satisfeito com a plataforma. Esse acompanhamento do Canet Cuida, que eu citei, é algo muito legal porque ele é um apoio ao médico, né? Uma equipe multidisciplinar em torno de um paciente que gera relatórios pra esse médico acompanhar a evolução dos pacientes dele. E tira dele um atendimento constante ali, ajusta a dose, abaixa, desce. Ele tem um filtro anterior pra dizer, calma, paciente, espera um pouco, agora sim é hora de falar com o médico. E também uma demanda de pacientes pro consultório dele, além da curadoria de produtos. Então ele entra ali, ele tem 700 produtos diferentes. Ele tá procurando um produto tópico pra pele, ou ele quer um óleo, ou é uma criança e precisa diluir isso em um suco. Então é um produto hidrossolúvel. Ele tem todo esse apoio dentro da Canet, além de toda a pesquisa que a gente tem de artigos científicos, como eu citei, são mais de 12 mil publicados, mas qual é a qualidade de cada um? A gente tem esse filtro ali dentro e também o Canet Assistente. O médico entra na plataforma, 700 produtos, como é que ele vai selecionar? A gente tem toda uma ferramenta tecnológica pra facilitar a vida dele. E finalmente tudo isso pra dizer também que a gente tem uma frente de educação. Hoje menos de 1% dos médicos prescreve Cannabis. Mas 50% da população adulta brasileira, esse é um dado do IBGE, convive com alguma dor ou doença crônica. Então 50% da população potencialmente poderia ter os seus sintomas aliviados pelo uso da Cannabis com efeitos colaterais baixíssimos, que em geral quando existem são um pouco de sono, um pouco mais de fome. Claro, varia, né? Tem outros casos fora da curva, mas na média é isso. Então esses pacientes, vamos voltar aos 600 mil epiléticos, 600 mil epiléticos estão indo ao médico. Agora se eles não estão se tratando é porque o médico não apresenta essa opção. E aí a gente vai ao âmago da coisa, criar um conteúdo, organizar esse conteúdo, entregar pro médico de uma forma tal que ele se sinta confortável pra ter mais essa ferramenta dentro do seu arsenal terapêutico, né? Cannabis não é pra todo mundo, não funciona todas as vezes, mas com acompanhamento médico pode funcionar muito bem e vem funcionando. É, o acompanhamento de fato, né? Entender qual que é o ajuste, qual que é, enfim. Mas Vivi, a gente tem mais 5 minutos. Ah, a Jessica avisou a gente. Que voou? Agora voou, passou muito rápido. Vou até cortar algumas perguntas que eu ia fazer. Mas na pandemia teve um boom de pessoas relatando ansiedade, síndrome do pânico, enfim, N coisas relacionadas à saúde mental. E aí veio a telemedicina, veio ali a regulamentação de parte dela, enfim. Como que você sentiu isso na doutor Cannabis? Cresceu, sofreu um boom, não sofreu, enfim. Foi muito impactante, né? Até a pandemia, a principal causa alegada pelos pacientes que procuravam tratamento era a dor. Com a pandemia, assim, ansiedade, depressão, insônia dispararam com muita força. Era a dor, dor crônica? É, dor crônica. Tem alguma questão, tem alguma dor, tem uma cirurgia, tem alguma hérnia, enxaqueca, dor. É a questão que tá ali em todas as frentes médicas, né? De tratamento médico. E de repente virou ansiedade, depressão, insônia. Essa tríade aqui maluca, que todo mundo já sofreu algum dia, ou achou, vai sofrer, infelizmente. O lado bom é que bom, tem a Cannabis aí que pode apoiar. Agora, a telemedicina fez toda a diferença, né? É coisa que na prática já acontecia, mas com esse advento a gente passou a poder atender pacientes em qualquer canto do Brasil. Eu tinha pacientes, eu lembro dessa paciente específica. Era a mãe da pessoa que fez contato comigo, que falou, olha, minha mãe mora no interior do Espírito Santo. Ela tá camada, ela tem tremor essencial. Tremor essencial é um tremor com coisas leves. A pessoa não consegue escovar os dentes, ela não consegue comer. Ela estava camada, essa mulher. E o médico mais próximo a ela que eu tinha era no Rio de Janeiro. Com telemedicina, ela pôde passar por um atendimento. Eu conheço pessoas que têm tremor essencial, fiz até uma live sobre isso, uma amiga minha, inclusive, que tomou o óleo pela primeira vez, ela não conseguia usar xícara pequena de café. Ela tomou pela primeira vez, em cinco minutos ela conseguia assinar um papel. Coisa que, em geral, ela não conseguia fazer sem o óleo. Então, pra algumas pessoas é realmente impressionante. Pra outras, enfim, às vezes o paciente tem que ser paciente, tá? É um processo de adequação. Cada corpo é um. De genética. Cada corpo é um. Nós temos um sistema endocannabinoide com receptores. O meu é diferente do seu. Você é uma pessoa, eu sou outra. O que você come, como você dorme, tudo isso influencia. Então, o seu tratamento vai ser diferente do meu. Por isso a paciência, por isso esse trabalho mais fino do médico. Por isso o Canect cuida pra apoiar esse processo todo de descoberta. Que é muito do paciente, né? Relatar pro médico o que funcionou, o que não funcionou. E a partir desses relatos, a gente tem um ajuste mesmo seguro. Boa. Vivi, pra gente fechar, eu vou entrar numa parte agora de funcionários, de cultura de empresa. Enfim, que eu acho que é importante. Tá rolando a onda de demissão voluntária em massa. Que começou no final de 2020 lá nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil também. E principalmente nos profissionais de tecnologia. Quando a gente olha, eles são maioria que entram nessa onda de demissão voluntária. Como que você, você e todo o time, lida com isso? Porque precisa manter a plataforma no ar. Uma plataforma com o mínimo de qualidade possível. E com esses talentos, como atraí-lo, sabe? Dentro de um mercado que ainda é um tabu e que tá quebrando aos poucos. E ainda que tem muitos desafios pela frente. Ao mesmo tempo que ele é um tabu, ele é um mercado que desperta um interesse muito genuíno nas pessoas. Posso falar da minha experiência, tá? Quando eu tava como a principal gestora da Dr. Cannabis até a fusão. Eu recebia pessoas, assim, fazendo declarações apaixonadas no LinkedIn. Falando, Vivi, o trabalho que vocês fazem é lindo, maravilhoso. Eu adoro isso. Eu quero participar. Se algum dia tiver alguma posição, essa é a minha pessoa. Eu cheguei a fazer umas três ou quatro contratações desse tipo. Da pessoa chegar a me abordar com uma declaração dessas. E foram contratações muito boas. Nossa, mas eu acho que isso é muito do que a gente fala que é o futuro do trabalho, né? Aquela questão do propósito. As pessoas se identificam e falam, não, é isso. Eu quero trabalhar nessa empresa. Olha, deu match, né? Sim. E a gente vê muitas mães que tratam filhos e acabam entrando na indústria. Principalmente na frente de representação comercial. Que não é nem o caso, né? Dentro da Canet, mas trabalham direto com as marcas e com as farmacêuticas. E vão, encontram outras mães e acolhem essas mães e põem elas nesse trajeto. E falam, olha, se o seu filho tem transtorno do espectro autista, assim como o meu, tá aqui o resultado do meu. Se você quiser tentar, eu tenho um caminho. Então, é muito visceral, né? É muito apaixonado, muito apaixonante esse mercado. Eu, particularmente, não tenho uma história pessoal. Tomo, sim, porque, enfim, ansiosa. Quem, qual empreendedor não é ansioso? Me apresente um. Ele tá fazendo alguma coisa errada. Se ele não tá ansioso. Não, e muito banho, né? Tudo imprevisto. Acontece toda hora. Sim, tudo rápido. Muito rápido. E ainda mais nesse mercado, né? E quando a gente fala de startup, de um modelo de negócio novo, já é desafiador. Em um mercado onde a gente tem as peças se movendo o tempo todo, multiplica isso. Então, é muito apaixonante. Eu acho que as pessoas que estão, tem muita gente querendo entrar nesse mercado, tem muita oportunidade. Nós temos cursos, inclusive, pra essa frente, tá? Então, é legal euferizar que a vertical de educação, por mais que ela seja, ela segue com a marca Dr. Cannabis, dentro da estrutura Canet, e por mais que nós sejamos originalmente um grupo de saúde, esse mercado precisa de várias frentes. E aí, eu não falo só de médicos e representantes de vendas. Eu digo que a gente tem desafios, por exemplo, de contabilidade, que se a gente não tem um contador que entenda minimamente desse mercado, e os desafios de abrir uma conta bancária, ou uma fintech especializada, a gente não consegue operar. Então, nem tudo é, vou lançar minha marca, eu vou entrar nesse mercado, vou trabalhar pra alguém. A gente precisa de designers que entendam do negócio, porque vai ser tudo verde sempre, será? Será que esse é o melhor? Como é que você se destaca em um universo tão verde com uma marca nova? Vamos pensar em branding específico pra isso. Aliás, a gente conversou com a Ana Couto, que é referência em branding no Brasil. Vou até deixar o card aqui pra vocês assistirem depois. Ela participou, deu uma baita aula e falou sobre como não é tão simples quanto a gente imagina. Exatamente. Só que se você chega em um profissional de alguma dessas áreas e fala, olha, vamos trabalhar o mercado de cannabis, vamos falar, mídia, eu preciso crescer a minha base, como é que eu vou crescer isso? Eu preciso ensinar essa pessoa de mídia e de crescimento quais são as limitações do mercado. Então, se ela já chega treinada, pra mim, se ela já entende as limitações, se ela já sabe quais são as dificuldades e ela já pensou em estratégias, ela vai se destacar. Eu vou preferir contratar um advogado que já entende das limitações da cannabis do que um que eu vou ter que ensinar do zero. Então, a nossa vertical de educação já nasce com cursos pra médicos, né? A gente tem o cannabis medicinal do zero pra quem sai do zero e quer virar prescritor. Agora a gente tá lançando também um curso específico de dor pra médicos e odontologistas, que são os profissionais que podem prescrever, segundo a Anvisa. a gente tem também pra profissionais da saúde, enfermeiros, pra esse acompanhamento terapêutico do paciente, psicólogos, que o médico prescreve, mas quem acompanha no dia a dia, por exemplo, ou até um terapeuta ocupacional, um paciente autista, como eu já citei, é o psicólogo, é o terapeuta que tá ali todos os dias. Então, ele precisa, por mais que ele não prescreva, ele tem que saber o que esperar e como orientar esse paciente até falar, vamos voltar pro médico que é o momento. E, finalmente, uma frente de negócios, né? Então, você quer entrar nesse mercado, a gente já tem muitos dados importantes, a gente já tem também, eu tenho até um curso, um mini curso que eu ofereço, que é Você no Mercado de Cannabis, onde eu apresento 10 frentes, 10 possibilidades pra você entrar no mercado, que não são nem cultivo e nem lançar produto. É o que a gente chama de mercado auxiliar, né? Várias coisas que o mercado precisa e que se você se especializar, você sai na frente. Então, ainda dá tempo de ser pioneiro no mercado, é tudo muito novo. Olha só. Vivi, sei que o tempo tá corrido, mas surgiu uma pergunta agora e eu acho que a audiência vai adorar. Que é, quais foram as lições aprendidas ali ao longo da sua trajetória? Você foi pro mercado comercial, trabalhou numa startup e aí depois, putz, vou empreender. E aí, abriu um negócio, virou ali sócia e depois abriu outro. Mas quais foram as lições aprendidas dentro do mundo corporativo que você trouxe pro empreendedorismo, que foi fundamental? Você fala, poxa, fiquem de olho, quem quer empreender, fica de olho ali no mercado corporativo que você vai aprender muito ali dentro. Sim. Eu acho que o principal dentro do mundo corporativo é que uma grande corporação, ela se move que nem um dinossauro, né? Um passo grande, lento, pesado, aquilo afunda. E quando você tá criando uma empresa do zero, você deve se valer da agilidade que essa empresa pode ter. Então, é o bom e velho errar rápido, né? Então, testa aí, se funcionou, ótimo, multiplica. Não funcionou? Tira da frente. Testa da maneira mais simples, como eu trouxe. A gente quer conectar um médico com o paciente? Ah, é uma grande plataforma. Link de cadastro pra um, pro outro. Chegou no teu e-mail? Faz o match, tá feito. Faz com carinha de e-mail automático. Quem tá do outro lado não precisa saber. Você tem que saber que você não tá torrando dinheiro em uma coisa que você não tem certeza se vai funcionar. Então, acho que a velocidade é o grande benefício que as startups têm. Vejo grandes empresas, né? E aí, grandes corporações, trazendo startups pra dentro. O que a gente ouve desses fundadores é, a gente perdeu velocidade. Compraram a gente pra ganhar velocidade, mas... Mas, enfim, acho que é aprendizado pra todos os lados. Total. Vivi, muito obrigada. Acho que daria mais meia hora, uma hora de conversa. Passou muito rápido. É, e muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Contem o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários a opinião. Se sabiam desse mercado bilionário. Enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. Oi, meu. Fim, �r... Transcrição e Legendas Pedro Negri